Te quero assim Como tu és, é tão bonito o que tu me das Eu gosto de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Sua maneira de bailar, katiaka Que te deixa tão especial Sua maneira de bailar, katiaka Que faz tão sexy, tão sensual Katiakeira, katiakeira Rainha da noite, deusa do amor Katiakeira, katiakeira Bailando katiaka, te entreguei meu coração Katiakeira, katiakeira Rainha da noite, deusa do amor Katiakeira, katiakeira Bailando katiaka, te entreguei meu coração Senhoras e senhores Como tu és, é tão bonito o que tu me das Gosto de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Tua maneira de bailar, katiaka É que te deixa tão especial Tua maneira de bailar, katiaka Que faz tão sexy, tão sensual Katiakeira, katiakeira Rainha da noite, deusa do amor Katiakeira, katiakeira Bailando katiaka, te entreguei meu coração Katiakeira, katiakeira Reina da noite, deusa do amor Katiakeira, katiakeira Bailando katiak, te entreguei meu coração